Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 2 de novembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, você que curte o nosso canal, gosta, quer dar uma força financeira para ajudar a gente a melhorar o canal, enfim, na descrição do vídeo, conta bancária, tudo bonitinho aí, tá bom, qualquer valor não tem problema. Gente, é o seguinte, nós vamos passar um vídeo aqui já já para vocês, em que Jô Soares detona a Rede Globo, é isso que você está ouvindo mesmo, Jô Soares detonou a Rede Globo, mas você vai entender já já, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, marou suas notificações, o nome desse canal aqui, gente, é Canal de Brasília, tá, vou deixar o link da matéria na descrição, vai conter o vídeo e o link para o canal deles, entram lá também, se inscreve, os caras são maravilhosos, tá bom? Bom, feita a propaganda do canal, a matéria, vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha aqui também, vamos lá. Para relembrar, Jô Soares desmascara a Globo no SBT, né, tempo que o Jô era do SBT, saiu da Globo. Em 1988, Jô Soares estava fora da Globo, magoado por sofrer represárias, ele revelou as práticas discriminatórias que a emissora mantinha, depois fez as pazes com a família Marinho, coisas de esquerdista. Mas vale aqui o registro de um desabafo oportunista, mas que serve para mostrar o quanto a emissora da família atua de forma antidemocrática e mercantilista. Vale a pena assistir ao vídeo, porque ele traz muito do obscurantismo que a Globo transformou em norma ao longo de sua história, algo que hoje é desmascarado pelas redes sociais. E aí vamos ao vídeo, depois nós comentamos, aqui, vamos lá. De repente, o Brasil descobriu que a Globo nunca foi essa maravilha que ela própria fala de si. Sobre esse assunto nós vamos conversar daqui um pouco, mas antes quero convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais. Canal de Brasília, se você gostar do vídeo e ativar o sininho. Na esteira das denúncias, na esteira das revelações contra a Rede Globo, as redes sociais ajudam a desmascarar uma emissora que, historicamente, se posicionou contra o Brasil, contra os brasileiros, contra a cultura brasileira, contra a arte brasileira, contra a verdadeira música brasileira. Enfim, uma rede que, ao longo de sua história, se esmerou em apenas ver o lado mercantil. Há um vídeo de Jô Soares numa premiação no SBT. Vale a pena escutar o que o Jô Soares falou naquela oportunidade. Eu sei que depois ele voltou para a Globo, depois ele bajulou a Globo, não tem problema. Mas o que está naquela carta é a faceta de uma emissora que só tem compromisso com o mercantilismo. Vamos assistir juntos o vídeo? Com todo o respeito, para ler esse artigo, eu acho que ele deve ser divulgado, tá? Olha o senhor ali novinho ainda. Eu acho que talvez seja o artigo e a coisa mais importante do troféu empresa deste ano. O artigo se chama Agora Falando Sério. Em 1947, os grandes produtores de Hollywood se reuniram no Hotel Aldo Fastória, em Nova York, e resolveram que artistas com tendências políticas em desacordo com seu ideário não trabalhariam mais em filmes. Surgia a lista negra e a consequente caça às bruxas. Em pouco tempo, não somente radicais ou liberais eram perseguidos. Qualquer artista que desagradasse aos chefes de estúdio era listado e não conseguia mais trabalho. Com um impecável senso de oportunidade, a TV Globo escolheu exatamente o momento da constituinte no Brasil para inaugurar sua lista negra. Quem sair da emissora sem ter sido mandando embora, corre o risco de não poder mais trabalhar em comerciais, sob a ameaça de que estes não serão lá veiculados. Como a rede detém quase que o monopólio do mercado, os anunciantes não ousam nem pensar em artistas que possam desagradá-lo. Neste ponto, alguém pode achar que eu estou falando por interesse pessoal. Garanto que não. Não falo pelo fato dos meus comerciais não poderem ser exibidos, nem pelo fato mais recente das chamadas pagas do meu novo espetáculo no escala 2, o Gordo ao Vivo, terem sido proibidas. Sou um artista muito bem remunerado e meus espetáculos têm outros meios de divulgação. Graças a Deus, meus shows de humor já lotavam teatros antes que eu fosse para a Globo. Que as chamadas do Gordo ao Vivo não passariam na emissora, eu já sabia desde outubro, pelo próprio Boni, que me disse em sua sala quando fui me despedir. Já mandei tirar todos os teus comerciais do ar. Chamadas do teu novo show no escala 2 também esquece. Estou vendo como te proibir de usar a palavra Gordo. Claro que esta última ameaça ficou meio difícil de cumprir. A megalomania ainda não é lei fora da Globo. Logo, não é por isso que escrevo pela primeira vez sobre esse assunto. Saí da Globo, onde conservo grandes amigos, com a maior lisura, e nunca me aproveitei deste espaço, ou de nenhum espaço, em causa própria. Escrevo isto sim, porque atores que trabalham no meu programa, como Eliezer Mota, como Nina de Pádua, foram vetados em comerciais. As agências foram informadas não oficialmente, é claro, como aliás acontece em todas as listas negras, que suas participações não seriam aceitas. É triste que nesse momento, em que se escreve diariamente a democracia no Congresso, uma empresa que é concessão do Estado, cerceia impunemente o trabalho do artista brasileiro, de um modo geral já tão mal remunerado. Finalmente, eu gostaria de dizer que Silvio Santos foi tremendamente injusto quando chamou o Boni numa entrevista de office boy de luxo. Nenhum office boy consegue guardar tanto rancor no coração. Volto a dizer, não me importa se depois o Jô Soares foi lá, fez as pazes, disse que o que ele disse não era bem o que ele disse, não interessa. O registro está aí. E esse registro revela apenas um dos lados pérfidos da Globo. Porque nós sim temos o direito hoje de colocar essas questões na rua e essa é a importância e a relevância das redes sociais. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Tá aí, gente, tá? É canal de Brasília, é o nome do canal dele. Vale a pena o canal. Esse é o primeiro vídeo que eu trago dele, né? Mas eu já tinha observado outros vídeos, mas é o primeiro que eu trago dele aqui. Bom, gente, é o seguinte. Vejam só. O que ele coloca ali é um fato que precisa ser levado em conta. 1988. 1988, lembram disso? Época que nasceu a nossa Constituinte, a nossa Constituição, foi votada ali. E diga-se de passagem, o PT que hoje defende com unhas e dentes e garras, principalmente garras, essa Constituinte, foi unânime em votar contra ela, tá? É bom aí os novatos, os novos militantes da esquerda, doutrinados, saberem disso também. Tá? Porque o PT tudo é inconstitucional. É inconstitucional. É inconstitucional. O PT é inconstitucional. Tudo isso deles. Só que eles acionam um mecanismo que eles foram contra. votaram contra. Mas vamos lá. Jô Soares... Aí sim, aí voltou no ponto. Enfim, vocês percebem que num momento desse, né? Que se trazia de volta, né? Saía da Nova República, o Brasil, pra entrar novamente no... Ali foi uma transição. Tava saindo do Sarney e passando... O Sarney foi aquela divisória ali do fim, né? Definitivo do período militar. Transição no Sarney. E o Collor, que logo de cara já deixou... Gente, no impeachment do Collor, era pra gente ter percebido que tinha feito Merlin. Ô, Merlin não, gente. Não posso dar essa palavra, porque tem gente que tem esse nome. E é feio, eu ia usar o nome de pessoas. Tinha feito um N grande. Né? Era naquele momento, a gente fala, cara, ferrou, pisamos na bola. O Brasil agora desandou. Você vê que no momento em que o Brasil tá passando por esse... Essa coisa da democracia, a Globo, ela já começa a colocar as garrinhas dela de fora. Tudo que você vê ali, gente, naquele tempo, era pouco. Hoje tá pior. Aquela era uma época em que a Globo dominava o mercado. Naquele tempo. Apesar que hoje, vamos dizer assim, eu acho que... Eu vou voltar atrás. Era pior naquela época, porque naquele tempo não tínhamos redes sociais. Não tínhamos internet, YouTube. Não tínhamos essas coisas naquele tempo, pra alertar o povo. Então, tudo que o povo sabia era o que era trazido ali, na telinha. Era o que era colocado na telinha. E aí, a manipulação era grande. Vocês veem que o Jô Soares, ele coloca ali, até a palavra gordo, né? O Boni tentou cercear o Edilzá. A Globo sempre deteve, gente. Ó, naquela época, ela já tava... Já tinha ali o monopólio das comunicações. E é uma concessão... Preste atenção, não é privada, é uma concessão do Estado. Né? Quando usa... Nessa questão do Estado, se fala federativo. Não é Estado. Então, veja que ela tinha uma concessão, nesse sentido. Pública. Que se vence agora em 2022. E é o calcanhar de Aquiles dele, o Bolsonaro tá no poder justamente nesse período. Por isso, os ataques insanos. Eles vão tentar achar um jeito de trazer o impeachment do presidente de qualquer jeito. vocês viram aí agora a serviço dessa turma. A Frota, vocês viram a serviço dessa turma agora. Tem o Alexandre Frota, tem a Joyce Hoffman, né? A Joyce Selma, a Peppa Pig, que agora deu o nome de Peppa Pig, né? A Pepinha. Eu assisto de vez em quando lá o Mauro Fagunzi. Cara, eu rolo de rir com aquele cara, meu irmão. Ele faz a imitação do bucho quebrado dela ali que não tem... Não tem igual, não. Eu me acabo de dar risada. Procura aí Mauro Fagunzi e entra lá, gente, que vale a pena. O cara é uma figuraça. Então, vejam, gente, né? Que essa turma tomou conta também, sabe? Até começou a passar para o lado deles, né? Bom, resultado. A nossa Globo, que não é mais nossa, porque minha não tem mais nada, né? Vem sempre manipulando tudo. Esses ataques insanos aí, ó, do... do... do porteiro, por exemplo. Cara, você, ó, pega o jornal da Record. Cara, eu coloquei uma publicação da Record aí maravilhosa. A Record detonou. Você vê que a Record, ela foi... fez uma matéria totalmente diferente. Ela mostrou os dois lados. A Globo pegou só o lado do porteiro e, ó, encarcou. A Record foi mais inteligente e trouxe uma informação, gente. Não é porque defende o presidente ou o Bolsonaro. Não! Por geral, eu vou ser bem sincero nisso que eu vou falar para vocês. Poderia ter... Até o Lula. Até o Lula poderia ter sido, no caso. Mas a matéria... Eu teria aplaudido. Porque a matéria foi... Ela mostrou a fala do cara lá, o cara falando, só que ela foi lá procurar o outro lado da moeda e achou gravações, fotos, depoimentos de que Bolsonaro estava em Brasília. No momento relatado pelo porteiro que o porteiro dizia que o Bolsonaro estava em casa. A Globo não fez isso. Ela pegou só a fala do porteiro porque era o que interessava para ela. E, ó, sentou o sarrafo. Não parou antes? Porque antigamente o jornalista ele checava as matérias de todos os anos. Então, peraí, gente. Peraí. Tá acusando o cara? Onde é que o cara estava nessa hora? O cara estava em casa? Estava em Brasília? Vamos procurar saber. Porque ela coloca os dois... Primeiro ela coloca lá a acusação, faz a pressão dela, depois ela vai lá e fala mostra o outro lado. Onde é que o cara estava? O cara estava... Foi o que a Record fez. Parabéns à Rede Record. Pegou registros, fotos, depoimentos, vídeos, mostrando que Bolsonaro não estava no Rio de Janeiro na data, momento e horário especificado pelo porteiro. Isso é um jornalismo de qualidade que mostra a verdade, não parcialmente a verdade. Em termos, gente, a Globo não mentiu. Ela só omitiu. Porque ela só mostrou o que interessava. Porque o que ela falou ali do cara, o que o cara falou, o que ela falou do cara ali era verdade. O cara realmente tinha dito aquilo, realmente o cara tinha falado da questão que o Bolsonaro, o que o Jair tinha atendido o telefone, o cara tinha falado. Só que ela deixou no ar de uma forma que deu a entender que o Bolsonaro realmente era criminoso. Não passou para o outro lado para mostrar que a matéria, que a fala do cara não batia, não conduzia com a verdade. Ou seja, mostrou um possível crime, mas não mostrou os fatos completos. Deixou você só na parte que mostrava que o Bolsonaro era criminoso. Na parte que não senta o cara eles não mostraram. Isso se chama, gente, manipulação de formação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a minha sobrinha, que é o meu xodó, a minha coisa mais fofa da minha vida, meu Deus. Ela disse a minha irmã que ela perdeu a filha. e agora já era, perdeu. É minha. Vejam só, eu chego aqui de repente e falo assim, Larissa, eu vou matar você de rir. Eu falei que eu vou matar, mas vou matar ela de rir, brincar com ela, incomodar, encher o saco, perturbar ela, fazer cosquinha, um monte de coisa. Ainda que ela já tem 11 anos, ela está passando dessa fase, meu Deus. Daqui a pouco começam as fases dos namorados, meu pai. Oh, Jesus, que tristeza. Mas deixa pra lá. Voltando, aí que, eu sou coruja mesmo. Bom, voltando ao ponto aqui, aí Deus nos livre, que amanhã ela morresse. Aí alguém chega e fala, eu ouvi o Yugle dizendo que ia matar ela. O Yugle disse, Larissa, eu vou matar você. Realmente eu disse. Mas o cara não põe o contexto todo. Eu disse, vou matar você de rir. Quer dizer, vou fazer ela rir bastante. Vou brincar com ela, incomoda. Mas a pessoa fala só, não, o Yugle falou que ia matar. Pronto, matou, foi culpa do Yugle, morreu lá, acabou. Quer dizer, eu já sou criminoso. Por quê? Porque realmente eu falei que ia matar, mas não no contexto que foi colocado. Então a Globo faz isso. Ela pega um texto sem o contexto, que foi no caso também do Eduardo Bolsonaro, o que a esquerda está fazendo com ele. Pegou uma frase do cara sem o contexto, sem o contexto, porque o cara faz uma ilusão, uma alusão. Ele faz um, ele dá uma facinha, ele exemplifica, ele fala algo que não vai acontecer, mas se por acaso acontecesse. Ora essa. Qual o problema? Onde está a liberdade de pensamento e de expressão? Ele não falou nada que seja do outro mundo, mas a matéria surgiu aí, os caras caíram de pau simplesmente no peso da palavra AI-5 e não no contexto do todo. Eu vi o Columbre, por exemplo, dizendo que era inadmissível um parlamentar dizer um negócio daquele, mas para eles é admissível um parlamentar mentir, roubar, saquear, e continuar na presidência das duas casas do Congresso como Senado e Câmara. Dois pilantras que roubaram, saquearam, estão aí, ocultação de patrimônio, o raio que o pinta para lá, mas para eles isso está ótimo. É aceitável um STF todo enrolado até a tampa continuar ditando as regras e eles com lava-toga, impeachment e continuar lá para eles isso é aceitável. O que não é aceitável é um parlamentar expressar aquilo que todos os brasileiros também estão entalando aqui na garganta. Falou aquilo que o povo quer é inaceitável. Só aceita-se o que o povo quer nas eleições. Então, vejam que a Globo, gente, ela vem manipulando tudo isso. Você não vê nenhuma ação contrária, porque hoje qualquer coisa é a vitimização do A é liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa. Quer dizer, a imprensa pode xingar, pintar e bordar, falar o que quiser que não tem nenhum problema. Está tudo tranquilo. Mostrar a verdade é a última coisa que eles mostram. Emprego aumentando, desemprego caindo, inflação controlada. Eu vi um negócio, eu não estou lembrado qual foi o avanço que o governo teve esse mês de outubro. Aí fala assim, não, não sei o que, tal. Aumenta é o melhor, tem aumento em desde 2016, não sei o que, tem aumento desde 2016, mas continua abaixo da média, governo não atinge, não sei o que. Pombas, meu, qual o pior, é continuar caindo ou mesmo que não chegou na meta essa porcaria, mas pelo menos falou de cair, pô. Mas não é que você fala, não, tem aumento, tem melhor aumento, tal, mas não atingiu, não sei o que, tal, lá, meto safra pra cima. A nossa mídia esquerdista é do meio copo vazio. Você tem um copo lá pela metade. Dependendo de quem olha, fala, tá meio vazio, dependendo de quem olha, tá meio cheio. A nossa esquerda é do meio vazio. Nunca tá bom, nunca tá satisfeito, nunca nada, nada tá certo. Só vivem de escândalo, parece jornal de comadre. Só dão ênfase a uma matéria se tiver um escândalo. Se tiver uma coisa boa, passa em branco. Então tá aí, gente, João Soares detona a Rede Globo, mostra quem de fato é ela, as formas que eles trabalham. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.